Olá, aqui quem fala é o Ramiro. Hoje vou ensinar para vocês como você pode transferir um arquivo de vídeo do Google Drive diretamente para o YouTube. Essa aqui, essa função aqui do YouTube é importar seu vídeo do Google Fotos. Vou passar o vídeo para cá. E vai ser esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, muito simples. Você vai trazer esse vídeo aqui para o Google Fotos. Que está aqui. Ele vai estar aqui. Eu estou aqui em baixo, olha o que tem lá em cima. Fotos. Em inglês está escrito foto, mas é fotos. Vou escatar a vintinha aqui. Vou clicar nele aqui e vamos transferir o arquivo para cá. Vamos lá. Só clicar aqui em fazer upload. Ou do computador ou do Google Drive. Do Google Drive é. Vamos lá. Vamos aqui. Vou escolher esse arquivo desse vídeo aqui. Vou clicar aqui em fazer upload. E aguardar. Processar aqui. Está processando aqui. Esse aqui é o vídeo. Só aguardar agora. Vai mudar. Vamos disregardır. Vamos carregar aqui. Vamos verificar aqui. Vamos verificar. Você está processando aqui. Está ainda ainda, espera. Pronto, está aqui. Já transfira para o Google Fotos, agora dá para eu transferir agora para o YouTube, dá um clique em importar seu vídeo do Google Pronto, no Google foto, dá um clique aqui em importar e o vídeo vai estar lá, aqui ó, seleciona, você pode reproduzir o vídeo para ver se é ali mesmo. Eu só escolhi esse vídeo porque ele não tem direito a autorais. Você vai aqui selecionar ele, vai clicar selecionar e aguardar processar aí agora. O YouTube não é advogado, mas está processando. Descobre uma piada ruim aí, mas vai, eu só aguardar aí. Agora é só clicar em crucuir, em crucuir, em crucuir, pronto, já está feito aí o upload. Aí você pode reproduzir o vídeo aqui, ó, e ver que já foi processado já. Está aí, está aí e está feito aí o procedimento. A única coisa negativa que eu tenho para falar sobre essa função é que o YouTube está que nem tirando essa função aí, ó. Infelizmente o YouTube no ano que vem não vai ter mais essa função, então, infelizmente não vai ter, não vai ter. Não sei se vão deixar essa função, mas eu estava lendo as páginas e eles disseram que vão tirar essa função no futuro, então não sei se vai continuar. Valeu, tchau e abraço e até a próxima.